Estamos na frente da Fortaleza, podeis ver, está bonita, esta entrada, esta frente está bonita, vou tentar entrar lá dentro. Agora de frente, Fortaleza NS Conceição, é o que ela diz ali, tem brasão, como já vos expliquei. Eu acho que vai dar para entrar, para vos mostrar um pouquinho do que temos cá dentro, manter a distância, usar máscara, portanto normalmente não há problemas com esta situação. Dá-me a impressão que podemos visitar. Aqui é como isto tinha dado para dizer, tenho aqui um hotel, tenho aqui um hotel, tenho aqui uma situação de turismo, restaurante, tenho aqui uma pequena capela da minha impressão também. Ah pois sim, por isso é que se deve chamar a tal, NS Conceição. Tenho aqui uma pequena capela, nossa senhora, talvez as novas, sim, e pelas imagens é. As imagens é a Nossa Senhora da Conceição. Como podeis ver, são sítios a visitar, hoje é o dia de aula. Aqui, normalmente, é um poço antigo, é, onde eles extraíam a água, onde eles extraíam a água, está aqui um poço de turismo também, mas também está a fechar. Mas, é uma zona a visitar, como podeis ver, e num dia de hoje, que a praia, que a praia, a praia está lá, mas está muito nevoeiro. E então, aproveito e vou-vos mostrar isto hoje. Aqui está a Fortaleza, vamos começar de um lado e acabar do outro. Aqui está a Fortaleza, tem uma vista, mais ou menos o que deve ser. Tenho os jardins em volta, conheço umas situações, que vale a pena visitar. Já reparaste, tens de passar o dia à vontade, porque em volta tem jardins, tem passeios onde as pessoas fazem caminhadas, praticam desporto. A pavobra, a gente está completa. E foi, bem, transformar estes edifícios em hotel, restaurante, foi uma coisa bonita, foi uma coisa boa. Estão a ficar, está aqui na mesma Fortaleza preservada, vão rentabilizando para que consigam, que eles consigam, pois, eles também, mesmo que há em cima até explanados, que eles consigam manter isto preservado. Vou aqui ao canto, espero bem não me arrepender, à torre de vigia, tenho uma luz, em princípio não me vou arrepender. Era aqui que os soldados estavam mais protegidos e vigiavam a cidade. Estas chamam-nos as torres de vigia. Bem, agora vamos dar a volta para ali, não sei se depois temos que vir para trás, mas vamos vir àquele canto. Está, uma fortaleza normalmente bem preservada. De lógico, a vantagem, a vantagem de ter comércios aqui é essa mesmo. Até eles próprios, o convém ter, isto bem preservado, para ter os turistas, para ver as festeiras. Vou ter aqui uma parte onde, de facto, tem aqui mesas para saber refeições. E sim, estamos mesmo por cima. Aqui estamos mesmo nas costas da entrada principal. E para quem gosta de brincar, chega ali, toca o ceno e mais nada. Mas não vou fazer isso. Portanto, temos a luz da torre de vigia, termina, não consigo dar a volta. Em princípio, ela fecha aqui, na parte onde tem o turismo, este edifício. Mas não, parece que continua. Ah, tá, ela continua, ainda melhor. Vamos mais um bocado ali, outra torre de vigia. Aqui temos outro sistema. Eu quero ver o que é que temos aqui. Neste sistema, não sei se vai dar para ver, mas tenho aqui 2 passagens. Há aqui outro sistema, de novo. Há aqui outro sistema novo, que não deixa de ser nada. Não tem nada de especial, tanto um que o outro. Eu encanto. Tenho aqui uma coisa de água. Tenho aqui uma piazinha de água, onde a água vai cair lá fora. Olha, seria, em tempos, uma toalete, não sei. Mas para ser a toalete, isto que caia ali na rua, caia lá em baixo no espaço. Mas, olha, por dentro, como vós viste, tem uma piazinha. Aqui deste lado tem outra entrada. Faz a mesma coisa, simplesmente a mesma coisa. Tenho aqui umas grafites, mas é a mesma coisa. A piazinha ali é o buraco. E a pia, atrás, vai dar na regueirinha da água. Olha, eu não vos consigo explicar o que está aqui. Não tenho dizeres nenhum. Ficámos assim. Ficámos sem ter a certeza daquilo que... Temos ali outra... Outra torre de vigia. Não sei. Na altura... Deixa eu pedir uma mulher. A altura... Eu sei que, quando eu era jovem, criança... Isso tenho a certeza. Aqui, nestes edifícios, que eu vos vou mostrar, e é de ali, e é do mesmo mercado dentro. Estes edifícios, se gostais de ver aqui, novos... Aqui era uma fábrica... De peixe, de enlatar, de enlatar a sardinha, fazer a sardinha enlatada. Agora... Foi completamente destruída. Ó, ainda está aqui um bocado dela. Isto ainda era parte da fábrica, este bocadinho aqui. Estes dois portões. Mas isto era grande, era até lá abaixo. Estes dois portões. E... Tinha aqui uma fábrica de sardinha. Que era a fábrica... Eu ali à... A lota. Buscar o peixe e... Como vos tinha explicado, a fábrica está reduzida a um terço, ou nem um terço. Olha, fábrica, e está às ruínas. Fábrica de conservas a Poveira Limitada. Ainda existe qualquer coisa, mas está... Está às ruínas, está fechada. Olha, olha lá. Por aquela janela verde, já nem o telhado tem. Já o telhado já ruiu. Aquele edifício ali ao lado já fazia parte da fábrica de sardinha. Mas ainda está aqui a entrada. Para vos ver. Está aqui um monumento alusivo aos pescadores. Uma obra de arte. Aqui há maneira. Bem feito. E está no sítio certo. Aqui era onde, quando eu era criança, era estes largos aqui. Onde as polveiras... Fazem aqui a feira talveiro. Fazem aqui aquela feira semanal talveiro. Talvez. Talvez façam aqui a feira semanal. Mas aqui era onde as polveiras... Portanto, cada pescador tem direito... Ou na altura tinha, eu penso que ainda tem. Quando era criança, quando eu fazia aqui os treinos de praia, os treinos de férias de verão... Talvez ainda tenham. Mas na altura, cada pescador tinha deito a um xixo de peixe. A pesca ia pescar para o mestre, mas cada um tinha deito a um xixo de peixe para a família. E então, o que é que acontecia? Acontecia que... Acontecia que... As polveiras... As mulheres dos pescadores... A família... Vinha para aqui... Para aquela zona ali assim... E nós vinhamos ali comprar o peixe. Quando vinhamos para aqui passar três meses... A gente tinha uma casa... Não íamos ao restaurante... A gente tinha uma casa e... Vinhamos aqui comprar o peixe... Quando queríamos comer o peixe... Vinhamos aqui comprar o peixe... De Movedes... Eles têm aqui um parque... As pessoas fazerem caminhadas... Ficados de Porto... Tem... Aqui outra parte de baixo... O Instituto Scorronov... Mudou de lugar... Antigamente não era aqui... Um parque de sancionamento bom... E agora aqui... O Instituto Scorronov... Ali em baixo... O navoeiro não deixa de ver muito bem... Mas é a marina... O navoeiro hoje não ajuda... O navoeiro hoje não ajuda... Mas eu também não vim para vos mostrar os barcos... Que isto é muito do lado... É uma marina... Aqui são barcos de recreio... Mais lá em baixo... Onde eu mostrei outro dia... Os barcos da pesca... Normalmente eu não vou pôr barcos de recreio... Quando me traz a ver... Quando eu quero ver iates... Eu sei onde os vou ver... Aqui... É barco de recreio... Privados... Tem aqui uma marina... Mas eu gosto mais de... De ir ver os pescadores a chegar... E a descarregar o peixe... Aí sim... Aí é que dá gozo... Dá-me gozo ver... E depois agora... Nesta altura é assim... É contra a... Contra a alante... Mas as mulheres que vendem o peixe... Aqui onde eu vos mostrei... Agora estou lá com as carrinhas... Tenho o peixe dentro das carrinhas... Está escondido... Porque é proibido vender... É proibido vender ao público... Então elas põem-se lá com as carrinhas... E normalmente... Vão aliciando as pessoas... Quando... Quando a polícia da capitania está... Não está... Não está perto... Eles estão lá sempre... Eles sabem... Eles sabem... Eles sabem que elas... Que elas que vendem... Mas é assim... Eles sabem que as pessoas... Também têm que levar a vida... E têm aquele peixe... Para despachar... Ou seja... Que ainda hoje... Talvez consiga... Consiga o pescador... Ter direito... A aquele X... De peixe... A aquele X de peixe... Que... Tem direito... Porque elas estão lá na mesma... Mas isso era feito aqui... Onde eu estou... Em frente à... Aquele edifício... A tal... A tal... A tal... A tal... A tal... A tal fortaleza... Era... Era feito aqui na rua... E a prova está aqui... Era aqui o que eu... Que eu vos queria trazer... O monumento... Elusivo às peixeiras... Mesmo... Elas estão... A vender o peixe... Uma homenagem bem feita... Normalmente... Elas... Estas... Mulheres... Estão... Todas vestidas de preto... Normalmente... Quando eu era criança... Era todas vestidas de preto... Alguém tinha perdido... Todas elas tinham perdido... Alguém de família... No mar... Infelizmente... O mar... Às vezes é traiçoeiro... Prega partidas... Portanto... Era isto que eu vos queria mostrar... Os ventos... Para o lado do Barzinho... Tem jardins... Bonitos... Para se passear... E... E pronto... Agora... Vou passar para este lado... Vou vos mostrar mais um bocadinho... Daquela zona... Porque aqui... É... A tal fortaleza... Como vende-se... Lá é o casino... A seguir... É... É... O grande hotel... Mas... Aqui... Vou vos mostrar isto... Porque aqui... Entre o mar... Entre... A... A... Dos barcos... E o... E aqui... O barco... Tem... Grande parque de estacionamento... Deis-vos ir à vontade... Que... Isto aqui... Tem espaço... Até mais logo... Fico por aqui agora...